Olá pessoas, eu sou o Léo e eu sou o Miguel e esse é o canal PeeWee. Semana passada a gente fez a saga Godzilla vs Kong e a gente apresentou para vocês os filmes para preparar para esse novo filme que está chegando aí. Porém, cara, Godzilla e Kong tem filme a dar com pau e o PeeWee queria mostrar essas pérolas para vocês. Só que não tem como, porque são mais de 40 filmes. Então, atendendo a pedidos de vocês que queriam... Ah, PeeWee, mas mais 16 partes. Não, 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 não. Não, não. O que a gente fez? Nós pegamos os melhores e os piores filmes de Godzilla e de King Kong e é justamente sobre eles que a gente vai falar hoje. Então, apague as luzes do seu quarto, porque está começando uma saga um pouco diferente aqui no canal PeeWee. Mas o que não vai ser diferente é o seu like, né? Pelo amor de Deus, deixa ele aí, velho. Vocês pediram e elas voltaram as camisetas do canal PeeWee. Serão oito modelos de camisetas que a gente vai ir lançando aos poucos, sempre primeiro para os membros do canal PeeWee, porque são camisetas limitadas. O canal PeeWee sempre trabalha com camisetas limitadas, então vai chegar uma hora que vai esgotar e a gente não quer que os nossos membros fiquem sem. É, então os caras ainda têm antecedência, porque eles estão podendo comprar uma semana antes. Eles já viram a estampa duas semanas antes, entendeu? Os caras são privilegiados. Nossa, como é bom ser membro. Eu tenho acesso antecipado às coisas e ainda participo de concursos da sorte. Nossa, desde que virei membro, minha vida ficou muito melhor. E as primeiras duas camisetas dessa nova leva, cara, são estampas especialíssimas para você que conhece as referências do canal PeeWee. Por exemplo, olha essa aqui do Camaradinha Top PeeWee. Chame de Chuck, você está errado. O nome dele é Camaradinha Top PeeWee. É, ué. Também temos esta estampa aqui, um clássico do canal PeeWee, uma homenagem ao nosso amado Dr. Loomis de Halloween. E sua frase memorável. Seu desgraçado! Pá, 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 pá! Seu desgraçado! Então acesse agora mesmo o link aqui na descrição e adquira suas camisetas. Mas não esqueça, utilize o cupom PeeWee para ter 15% de desconto. E aproveita porque o frete da Royal Brand é muito camarada, não importa o lugar do Brasil onde você está, o frete vai sair em conta. Então corre agora mesmo o link que está aqui na descrição e aproveita, porque depois não adianta falar que não tem mais camiseta. E se você não comprar, sabe o que você é? O que é? Um desgraçado! Pá, 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 pá! Antes de entrarmos nos filmes do Godzilla, cara, é importante falar como esse bichão surgiu. Porque foi lá em 1954 quando a Toro produziu o filme Godira, que contava a história de um monstro marinho pré-histórico que foi acordado e modificado por ataques nucleares. E ele virou um monstrão que quer atacar os araia. Essa origem é uma representação direta dos ataques de Hiroshima e Nagasaki. E foi justamente ela que influenciou todo o decorrer da história de Godzilla e que resultou em mais de 35 filmes desse bichão que virou um ícone japonês e mundial. E tem muitas coisas memoráveis desse grande personagem, mas eu acho que a dança da vitória dele é a melhor, né? Como é que é? Ó, e vamos ser sinceros, cara, essa saga é famosa, tem muitos fãs e tal, mas, cara, Godzilla tá lotada de filmes muito ruins e a gente vai começar pelo mais famoso dos filmes ruins, que é aquele de 98, que é uma adaptação americana e, cara, Deus me livre, é uma iguana que sofreu com radiação e virou um monstrão. O quê? Exatamente, cara, a partir dessa exposição de um ninho de iguanas à radiação, surge o nosso querido Gojira, que então começa a se reproduzir de maneira assexuada, botar vários ovinhos ali por conta própria, entendeu? Cria o seu próprio exército de dinossauros, porque são dinossauros aqui, eles têm... Cara, a escolha estética do Godzilla nesse filme é triste, cara. É extremamente infeliz, cara, e aí surge o nosso amado grupo de humanos, horroroso, protagonizado pelo Matthew Broderick, que precisam, de alguma maneira, parar esse monstrão. O Godzilla apanhou demais nas críticas, cara, porque esse filme aqui é considerado um desrespeito à cultura japonesa, porque eles mudaram completamente a origem do bichão, mudaram o design dele e fizeram um filme de merda, entendeu? Se tivesse mudado tudo isso aí e ao menos tivesse feito um filme bom, até que dava pra passar um pano, mas o filme é uma bosta. Cara, esse filme, ele toma algumas decisões muito infelizes, como a aparência do Godzilla, que fica... vira um dinossauro, entendeu? E ele é rapidinho, entendeu? O bicho que tem um pano em um prédio, ele é rapidinho, não faz sentido. Ele é rápido, ele corre, tem várias cenas aqui que são muito parecidas com cenas de Jurassic Park. É nítida a inspiração que os caras tiveram e como eles conseguiram fazer o Jurassic Park muito piorado. Que cagada. E cara, tem uns momentos que são cômicos, pra dizer o mínimo. Tem um... sabe aqueles filhos que o Godzilla fez e tal? Aquele monte de dinossaurinho? Eles começam a escorregar em chiclete. Cara, que filme ruim, velho! Também tem os humanos causando muito mais destruição do que o próprio Godzilla. Tem várias cenas de perseguição em que os dinossauros, a gente vai chamar de dinossauros porque são dinossauros, entendeu? Eles acabam dando brecha pros humanos fugirem de maneiras ridículas, cara. O dinossauro tá na frente do humano, mas ele faz questão de deixar o humano escapar. É um filme que tem um roteiro muito infeliz, um final muito anticlimático. E que fez os japoneses botarem a mão na cabeça e pensarem assim... Caraca, como é que a gente deixou esses caras fazerem isso, velho? Não dá os direitos pra esses caras, pelo amor de Deus. Mas esse, por incrível que pareça, não é o pior filme do Godzilla. E a gente ainda vai falar outros antes de chegar no pior. Lá vem. O Filho de Godzilla, de 1967, é um fracasso completo. Porque eles apresentam o Zilla, que é o filho do Godzilla. Cara, olha que bagulho idiota, cara. Que coisa horrorosa! E nesse filme é curioso porque o Godzilla, ele tá com uma fantasia super amigável. Ele é meio que um pai modelo, assim, um pai exemplo, sabe? Pega uma fase ali em que Godzilla queria conquistar novos públicos. A criançada. E aí fizeram essa merda. É, porque assim, o que que acontece? Tem o Godzilla e tal, e ele tem alguns filmes que são mais suspense e tal. A parada mais de catástrofe. Mas tem alguns filmes do Godzilla que virou comédia mesmo, entendeu? Que era um personagem amigável. Que aí que tem aquela dancinha que eu comentei antes, sabe? Ah, agora eu entendi! É, e aqui também a gente pode mencionar rapidamente o Godzilla vs Megalon. A gente nem precisa entrar muito nesse filme, a não ser pra falar que ele tem a famosa cena da derrapada de rabo do Godzilla. Tem como levar a sério isso aí? Me diz. Não, né? Mas é legal. Não. Com efeito sonoro da Formalão, deve ficar bom. E agora sim, vamos ao pior filme do Godzilla, que é A Vingança de Godzilla, de 1969. Um filme vergonhoso que nos apresenta o menino Ichiro, que vira um grande amigo do Zilla. E o Zilla é um monstrinho que conversa com ele. E ver esse monstrinho falando é um bagulho assustador, cara. Tudo isso, claro, acontece nos sonhos do Ichiro, que se imagina ali dentro desse universo. Ele é um menino que sofre bullying. E o filme tenta mostrar como a amizade dos dois é capaz de superar esse bullying, entendeu? Na essência, a ideia não é de todo ruim. Ela funcionaria pra criança. É tipo aquele filme lá, o Gigante de Ferro, assim, que ele vira amigão do robô e tal. É tipo aquele, só que muito ruim, entendeu? Porque apesar de ter tido um bom desempenho de bilheteria, né? Esse filme foi lançado logo depois do filho do Godzilla. Então ele segue aquela mesma ideia de um filme feito pra criançada e tal. Só que, cara, ele é muito ruim, velho. Ele recicla várias, várias, várias imagens de filmes anteriores, de batalha, de coisa assim. A metade desse filme é reciclagem de cena, sabe? O que já incomoda. E aí o que incomoda ainda mais é que, cara, ele é muito preguiçoso, velho. É muito ruim. Mas é importante falar que esses filmes aqui, eles são lançados no Japão, entendeu? Então lá dentro do Japão tem a cultura do Godzilla e eles ficam muito bravos quando um filme meio que desrespeita o que tá sendo feito. Desrespeita o legado, tá ligado? Mas, bem dizer, eu acho que pouquíssimas pessoas viram esse filme, né? Ai, graças a Deus. Pouquíssimas pessoas viram e quem viu não gostou tanto que ele é considerado o pior pelos fãs e também pela crítica muitas vezes, que desde a época do lançamento dele já tacou pedrada no nosso querido Itiro. Tadinho do Itiro. Mas chega de falar de coisa ruim, cara, porque Godzilla sim tem bons filmes aí na história e a gente tem que falar sobre o melhor deles, que é Godzilla, o original. A gente não tá falando do Godzilla de 2014, tá? A gente tá falando de Godzilla de 1954, o clássico japonês que mostra esse monstrão. E por que que ele é o melhor, cara? Porque ele é o que mais sabe explorar essa mitologia das bombas nucleares, do que que acordou o bichão, do que que significa pra cultura japonesa, tá ligado? Até porque, historicamente, cara, esse negócio das bombas de Hiroshima e Nagasaki, toda essa tragédia que aconteceu, isso mudou completamente a visão que eles têm de mundo, a sociedade. Porque, cara, imagina, eram duas cidades que foram completamente dizimadas. Isso meio que foi uma mácula na história, sabe? E diferente de todos os outros filmes, esse aqui não é necessariamente um filme de monstro. Não é sobre o Godzilla gigante pisando nas coisas, sabe? Ele é muito mais sobre a tristeza, sabe? Sobre a dor que os ataques nucleares tiveram nos japoneses. Então, tipo assim, cada pegada, cada prédio que o Godzilla destrói, ele é sentido de uma maneira diferente, saca? Tanto que uma das cenas mais emblemáticas desse filme é a cena de uma mãe com as suas filhas assistindo a destruição e tentando consolar as crianças, sabe? Que é muito o sentimento que permeava na população. Ela falava pras crianças assim, ah, tu já vai ver teu pai e tal, pode ficar tranquila que essa destruição vai passar e tal. E é bem o que aconteceu com as pessoas que vivenciaram Hiroshima e Nagasaki, né, cara? Mas não é só no século passado que tem filme bom de Godzilla, porque agora a gente vai trazer uma produção muito recente, que é Shin Godzilla. E eu não sei se é assim que se fala, porque eu não sou fluente em japonês. Tu não é? Eu achei que tu fosse, cara. Tu fala tão bem. Ah, blopera no mucho. Como é que eu faço isso? Eu não falo francês. Essa produção japonesa de 2016 volta às origens e traz o Godzilla novamente como uma representação de algo e não apenas como um monstrão gigante derrubando coisas. E dessa vez a metáfora não tem a ver com Hiroshima e Nagasaki, sim com o acidente nuclear que teve em Fukushima em 2011, que assolou completamente o Japão. Foi um episódio muito triste e os caras conseguem criar um paralelo em cima disso aí pra criar um monstrão. Esse filme ainda vai além do que o Godzilla de 1954 foi, porque o Godzilla representa, sim, aquele tsunami, aquelas cenas devastadoras, o desastre nuclear, mas o filme faz questão de dar um passinho a mais e de mostrar a inoperância do governo japonês pra lidar com o desastre, sabe? A incapacidade deles. E aí eu me pergunto, se os japoneses conhecessem qualquer governo de qualquer ano aqui do Brasil, como que seria, né, cara? Todo mês vai ter um filme do Godzilla aí. E tem algumas cenas de destruição que são tão bem feitas que parecem reais, cara. Eu imagino que eles devem ter tirado filmagens de Fukushima lá do que rolou realmente e colocaram ali, porque a parada é muito bem feita e o design do monstrão também é bom. Os olhos deles são meio zoados, né? Mas até que a escolha estética não é ruim não, cara. É assustador. Foi a primeira vez que um filme japonês usou CGI pra representar o Godzilla aqui. E, cara, vale a pena você conferir. É um filme de 2016, super recente. Vai lá, porque eu te garanto. É melhor que o Godzilla de 2014. Uh, eu discordo. Mas agora vamos deixar o Gojira de lado e falar um pouco sobre o nosso mamacão gigante Kong, que não tem tantos filmes quanto o Godzilla, né? Mas, ainda assim, tem uns diamantes de merda escondidos ali no meio que a gente precisa mencionar. Vamos começar, então, pelos filmes ruins. E, principalmente, vamos começar por O Filho de Kong. Um filme que foi lançado nove meses após o lançamento do King Kong original. Um filme de 1933 que tentou surfar a onda do sucesso ali do King Kong e falhou miseravelmente. Até porque essa ideia de filho, mano, é mesmo. Os caras fizeram isso com o Godzilla, aí fizeram com o Kong também. Que viagem é, é, tá, velho? Pô, por que essa ideia? Só que no Kong eles fizeram nove meses depois do filme original, né? Vamos combinar. Essa história de trazer um filho pra história tem que esperar pelo menos uns três filmes, entendeu? Aí pode apelar pra isso. Tem que esperar pelo menos umas três décadas. Na história, o homem que capturou o King Kong, levou pra cidade, exibiu ele como um grande espetáculo, tá sendo processado porque, cara, ele meio que fez uma merda lá botando um gorila gigante numa cidade, né? Tá meio... Tá na toma, galera, né? E o que acontece? Depois de várias paradas que rolam na vida dele, Sam vai parar na Ilha da Caveira. E quando ele chega lá, ele encontra um novo gorila gigante. Mas dessa vez é um pouco menos gigante. E ele também é albino agora. E ele deduz que seja o filho do Kong, né? Ali eles precisam enfrentar algumas criaturas, alguns dinossauros e tal, escapam dali. Mais uma vez o macaco termina morto, o Baby Kong se sacrifica pra que as pessoas saiam dali, os arrombados saem, se dão super bem na vida. E, cara, esse é um filme deprimente, velho, porque demora muito tempo até acontecer qualquer coisa. É só essa trama do cara chegando de novo na Ilha da Caveira, fazendo as descobertas dele. Meu Deus, é mais de metade do filme, velho. Chato! O filho do Kong foi recebido mal pela crítica lá em 1973, que o pessoal falou, esse filme aqui é caça-níquel. Ele foi feito só pra surfar a onda do original que era bom. E esse filme aqui é cheio de piada, um humor pastelão idiota, um filme que não tem sentido, entendeu? Não tem por que existir. Cara, aliás, se existe um filme bom que seja sobre o filho de um personagem, deixa aqui nos comentários, porque eu não consigo lembrar de nenhum agora. Se alguém me falar, filho do Máscara... Não, não, ninguém vai falar isso. Também vale a pena falar que a Torro, que fez os filmes do Godzilla, também produziu filmes do Kong. E tem várias pérolas aí, e a gente vai falar sobre a fuga de King Kong de 1967, que apresenta o nosso querido Kong lutando contra o Mecha-Kong. Que é um Kong robô. Que merda. Cara, essa ideia já tá errada na essência, né? Meu Deus, cara, Mecha-Kong, né? Mas calma, porque ainda assim isso nem se compara ao que a gente viu em King Kong 2. Rapaz! O negócio é o seguinte, se tem uma coisa que King Kong tem, é remake. Toda hora os caras pegam a história e fazem um filme novo. E em 1976 eles fizeram um filme do King Kong, que foi bem recebido, era um filme legal e tal, tinham boas cenas e, é, foi bom. Fez muito dinheiro esse filme, acabou ficando adormecida a ideia de uma continuação pra ele durante muito tempo, até que em 1986 ela finalmente saiu, King Kong 2, que tinha no elenco Linda Hamilton, tinha uma boa grana investida na produção do filme e, cara, essa história é bizarra, velho, porque o Kong morreu no filme original, entendeu? Porém, nessa continuação eles revivem o Kong. E como que eles revivem? Com um coração artificial que é transplantado no gorila e daí ele acorda e, meu Deus do céu, ele tá muito errado essa ideia, cara. Tá muito errado. E o pior de tudo é que conforme vai passando o tempo, o Kong acaba se encontrando com uma fêmea, eles têm um bebê e essa fêmea amamenta o bebê. E a cena dela amamentando o bebê, caraca, velho! Eu juro que depois dessa cena, eu não sei, cara, mas eu acho que eu vou buscar tratamento médico. Eu não tô legal, é necessário. Eu não tô legal, cara. Que porra é essa? King Kong 2 fez a proeza de conseguir 0% no Rotten Tomatoes. E o que significa 0%? Significa que todos os críticos que assistiram o filme acharam ele ruim. Simples assim. Exatamente. O filme não conseguiu nem se pagar nas bilheterias. Foi um fracasso e é amplamente considerado o pior filme de Kong lançado até hoje. É porque, assim, tem vários filmes muito ruins, entendeu? Mas a maioria das pessoas entrou num consenso que esse aqui é o pior. Tudo bem. Mas a gente cansou de falar mal, porque o Pim curte falar mal das coisas, mas também, cara, às vezes cansa, né? Começa a dar aquela dorzinha na barriga e vamos falar de coisa boa e vamos falar do filme original do King Kong, de 1933. O filme que apresentou esse conceito de um macaco gigante que tem um coração bom, cara. E esse coração não foi plantado. É uma maravilha. Nesse filme, um cineasta vai parar na Ilha da Caveira, que tem esse nome porque existe lá uma montanha que tem o formato da caveira e tal. E ali ele acaba descobrindo a existência de Kong, um gorila gigante, que posteriormente é levado até a cidade para ser usado como um espetáculo. Esse cara quer vender essa ideia do gorila gigante, ele quer ganhar dinheiro, ele quer fazer coisas grandiosas, entendeu? A treta é que chegando em Nova York, o gorila consegue se soltar e acaba sequestrando a atriz principal do filme desse cara e aí ele escala o Empire State Building com ela na mão e essa é uma das cenas mais famosas da história do cinema. King Kong foi uma revolução nos efeitos especiais porque eles conseguiram fazer esse monstrão gigante, tá ligado? Putz, cara, 33. Eles tiveram que fazer esse top motion para as cenas rolar. Então, cara, é uma inovação técnica muito foda. Se tu pegar a cena dele hoje em dia lutando contra o Tiranossauro Rex, tu vai falar que é ruim. Mas porra, cara, tem quase 100 anos, velho. Cara, são quase 100 anos que essa parada foi filmada, velho. Faz tempo. E esse filme aqui também tem bons momentos, não só falando sobre efeitos especiais, mas, cara, tem bons diálogos. O final do filme foi muito elogiado pela crítica porque, cara, pra quem não sabe, no final do filme ele começa a ser atingido por vários aviões, ele sobe no Empire State junto com a Anne lá na mão dele e ele começa meio que a proteger ela, entendeu? Ele quer se proteger dos aviões, mas ele também quer proteger ela. E nesse rolê ele acaba levando vários tiros e cai lá do prédio. Eu vou cair! Então meio que parece que ele se sacrificou, mas pra proteger ela, entendeu? É, e aí tem alguns diálogos bem legais nessa finaleira aí, porque eles comentam assim, poxa, né, matamos o Kong, né, os aviões mataram ele. E aí existe aquele diálogo muito famoso que fala que não, tem um personagem que diz assim, não, não foram os aviões. Foi a Bela que matou a fera. Significa o quê? Que o Kong, de fato, ele morreu porque ele tava protegendo ela, entendeu? Não foram os aviões. Se ele quisesse, ele tinha destruído todos os aviões como ele destruiu um deles. Mas o foco dele era proteger ela e foi assim que o nosso querido mamaco gigante morreu. Infelizmente esse filme e os stop motions dele não passaram tão bem pelo teste do tempo. Ou talvez tenham passado, mas é que depois de quase 100 anos, é difícil de uma coisa se manter tão legal de você assistir, né? É verdade. Mas, felizmente, em 2005 nós tivemos mais um remake de King Kong, dessa vez feito pelo Peter Jackson, que havia acabado de sair do Senhor dos Anéis. Trouxe aqui a história refeita e, cara, foi muito bem feito esse remake. É, um remake, cara, que tem bons efeitos especiais, tem uma história boa também, excessivamente longo e isso que meio que afasta algumas pessoas, porque é um filme de três horas, tá ligado? Mas, cara, vale a pena dizer que como o documento foi muito bem feito, cara. Tem cenas memoráveis. Esse King Kong aqui, cara, que bagulho maravilhoso, o Andy Serkis, na captura de movimentos, o CG depois em cima. Cara, o CG desse filme é bom até hoje. Tirando a cena lá dos Brontossauros caindo, aquilo é meio ruim, tá? Mas o King Kong é bom. O CG é bom, a trama é boa. Como o Miguel falou, esse daqui provavelmente só não é o melhor filme de King Kong, aqui dentro da nossa lista, porque ele tem um tempinho a mais que não precisa. Quando eles chegam na Ilha da Caveira, tem uma certa enrolação ali, que talvez seja desnecessária. Mas tem bons momentos, tem uns momentos de terror no filme. Sabe aquele momento que o Andy Serkis começa a morrer lá e começa a ver uns bichos engolir ele? Cara, aquilo é muito tenso. A cena do King Kong brigando com os tiranossauros? Pô, aquilo é muito massa. Cara, é um excelente filme de apresentação do que é o King Kong e vale a pena você assistir se você nunca assistiu, viu? Não fica com medo do tempo dele. Até porque tem um filme de quatro horas sendo lançado aí, né? Sou bem debochado e afrontosa sim, bicuda. Essa saga aqui foi um pouco diferente do que a gente tá acostumado a fazer, porque a gente não entrou muito nos filmes, até porque eram muitos filmes, mas eu acho que deu pra dar uma ideia geral do que são os personagens e o que eles representam, né? E agora a gente fica aguardando Godzilla vs Kong e tendo a expectativa de que um dia a gente possa colocar esse filme entre os melhores dos dois personagens. Porque, aliás, a gente não mencionou aqui, mas pra mim o Kong, a Ilha da Caveira, ele entra fácil entre os melhores filmes do King Kong. É um filme muito legal e eu espero que Godzilla vs Kong também entre. Ah, mas tu é King Kong ou King Godzilla? Ah, eu não sei. O pessoal responde aqui nos comentários, vamos ver. Não quer se queimar, né? Não quer se queimar que nem um dos lados, né? Então é isso, pessoal. Sou o King Kong! Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, maluco, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, comenta se você gostou desse formato um pouco diferente, porque quando tiver muitos filmes assim, a gente pode fazer desse jeito, né? Vou falar também se você sentiu falta de algum filme aqui, deixe seu comentário e não se esquece de abrir a descrição do vídeo, porque ali tem links mágicos, tem links pro Instagram, vai lá e segue o canal PeeWee, onde a gente define as sagas, me segue, segue o Miguel também. Já aproveita, aqui embaixo também tem podcast do canal PeeWee, podcast sensacional pra você ouvir, tem link pra você comprar as camisetas do canal PeeWee, camisetas novas sensacionais. Seja membro, seja membro. E seja membro desse canal aqui, ajuda a gente a fazer três vídeos por semana, não tá fácil! Tamo queimando semana!